Música Presidente da Venezuela fecha fronteira com o Brasil e aqui em Manaus a chegada de venezuelanos aumenta a cada dia. Pesquisa aponta que o Amazonas é o terceiro estado com maior índice de HIV a AIDS e as campanhas de combate estão sendo intensificadas. Casal de policiais são vítimas de uma tentativa de roubo saindo de uma drogaria na zona norte. Houve troca de tiros. Polícia procura por uma mãe suspeita de ter queimado a filha com uma colher quente. Adolescente tem apenas 14 anos. Segundo dia de ensaio técnico para o desfile das escolas de samba. Carnaval está chegando e eles já estão preparados para a folia. 22 de fevereiro, sexta-feira, chega mais. 6 horas de notícias. Começou! Olá, bom dia para você em Manaus. 6 horas e 1 minuto. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fechou a fronteira com o Brasil. Aqui em Manaus, a chegada de venezuelanos aumenta a cada dia. Pois é, Bruno e Gabriela, a situação está bem complicada lá na fronteira do Brasil com a Venezuela. Mais precisamente ali no município de Pacaraima, que fica no interior de Roraima. Segundo informações repassadas aí pela polícia local, há uma movimentação bastante intensa dos venezuelanos, principalmente nos comércios de lá de Pacaraima, tentando estocar o máximo de alimentos e também de medicamentos por conta da ameaça de fechamento total da fronteira por conta do governo de Nicolás Maduro. A informação que a gente recebeu até agora é que a fronteira seria fechada às 20 horas desta quinta-feira e se confirmada essa situação, vai ter intervenção internacional, principalmente dos Estados Unidos, junto com outros países aliados. O governo de Roraima já afirmou que vai continuar enviando toda essa ajuda humanitária, tanto de medicamentos quanto de alimentos, a esses venezuelanos que pedem ajuda aos brasileiros. E por outro lado, a fronteira se fechada vai complicar bastante a situação também do lado da Colômbia. Vale ressaltar que o presidente aí, aclamado pelo público venezuelano, já informou que está com o Juan Guaidó, que já informou que também vai intervir junto com os Estados Unidos lá na Venezuela. O fato é que até agora essa situação está incontrolável por lá. E aí a gente já vê também nas imagens que você vê no vídeo, que passa nesse momento, o momento em que os venezuelanos tentam estocar o máximo de alimentos e também de medicamentos para poder tentar suprir esse possível fechamento da fronteira entre Venezuela e Brasil. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir Adriano. Pois é, os grupos que, os venezuelanos que cruzaram a fronteira antes das 8 da noite, no horário local, 9 da noite aqui em Brasília, lá em Brasília, eles foram informados pela Guarda Venezuelana de que não poderiam retornar. Vamos ver o vídeo aí, vamos mostrar o vídeo que a gente tem aí, mostrando esse momento de alvoroço, após o horário definido por Maduro. Até as 21h e 29h, o fluxo ainda era liberado para pedestres. No entanto, a passagem de veículos era proibida. Guardas venezuelanos colocaram cones no meio da pista, ali a poucos metros do primeiro ponto de fiscalização no país. O presidente venezuelano determinou que o fechamento é para tentar barrar a ajuda humanitária oferecida pelos Estados Unidos e por países vizinhos, incluindo aqui o Brasil. Depois aí do pedido do autoproclamado, o presidente interino, Juan Guaidó, ele teve aí, né, toda... Maduro viu a oferta dessa ajuda como uma interferência externa na política da Venezuela. A gente vê esse momento aí do vídeo, né, durante a tarde, e após o anúncio do fechamento, os venezuelanos correram para Pacaraima, como o Valdir aí mostrou, que é uma cidade brasileira ali na fronteira, para comprar os estoques e os mantimentos ali de comerciantes da região. E eles relataram que já aumentou aí 30% no movimento em relação a dias comuns. Faz difícil para os venezuelanos, né, Gabriela? Principalmente os que moram em situação de baixa renda, né? Isso mesmo. A gente vê aí que Juan Guaidó, ele autorizou há dois dias a entrada dessa ajuda humanitária nos principais pontos de fronteiras aí no Brasil e Colômbia. E por isso, como você bem falou, foi por causa de uma interferência externa na política, por isso que Maduro tomou essa decisão. Mas olha só, a gente, o Brasil, tem recebido de braços abertos os venezuelanos aqui na nossa capital. E na nossa capital, Roraima, enfim, em diversos estados aqui do nosso Brasil. E a gente tem feito de tudo, né, para ajudar, porque a gente, nós somos humanos, e nós queremos ver as pessoas bem. A gente vê aí, ó, essa situação, mulheres aflitas, né, tendo que agir dessa forma, homens, famílias tentando sair desse local que, infelizmente, falta comida, falta assistência de saúde, falta tudo para eles, não é mesmo, Bruno? É. A gente vê realmente aí a situação difícil dos venezuelanos. O número de refugiados aumenta a cada dia na cidade de Manaus, como você muito bem disse. Ali na rodoviária, a gente vê todo dia venezuelanos chegando. Aqui no Amazonas já são feitas várias ações para ajudar os refugiados. A gente vai acompanhar esse fato durante todo o dia para saber se Maduro vai abrir ou não a fronteira ainda. A gente vê ainda os venezuelanos ali na rodoviária de Manaus, por conta dos nossos abrigos que estão superlotados, né, mas a prefeitura está fazendo, já tem um pacote aí de planejamento para tentar atender esses venezuelanos. Agora, outro ponto importante que a gente pode falar é que quem tem viagem comprada para a Venezuela, é bom ficar aí atento, não tentar atravessar, porque pode ficar retido na fronteira. 200 quilos de maconha do tipo scan que foram apreendidos durante uma operação policial em Manacapuru. Sete pessoas foram presas. A droga foi encontrada em um sítio no município de Manacapuru. Ela estava embaixo de muitas folhas e o caseiro do sítio estava tomando conta de toda essa droga. O DENARC e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas já estavam nessa investigação há quatro meses. A polícia chegou aos entorpecentes com a ajuda dos cães farejadores, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e da Receita Federal. Todos os envolvidos foram presos. Dois têm passagem pela polícia por roubo. Nós esperávamos realmente o momento certo para quando eles trazerem as drogas. E graças a Deus nós demos o bote na hora certa. O grupo trouxe a droga da cidade de Japurá, do interior do estado. Fez uma parada em Anori e depois seguiu para Manacapuru. Cada integrante do grupo tinha uma função específica. Temos no total sete presos e 200 quilos de scanque avaliados em um milhão de reais. Os presos vão ser indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Aí, ó, tudo preso, tudo preso, foram embora, né? Para eles não deu, não dá mais. Ali a gente vê que o trabalho da polícia tem sido intensificado em relação ao combate ao tráfico de drogas. Muitos, sete pessoas foram presas aí, envolvidas nesses 200 quilos de maconha do tipo scanque. Os cães farejadores aí, realmente aí a polícia trabalha em conjunto com esses animais. E tanto tem servido a população amazonense em combate ao tráfico de drogas. A gente sabe também que a tríplice fronteira é onde a gente vê o maior corredor da droga para chegar até o Brasil. Então, ainda bem que menos 200 quilos já foram tirados aí. Ontem, a gente mostrou aqui nos nossos telejornais que os taxistas e mototaxistas fizeram uma manifestação. O ato reuniu mais de 10 mil profissionais para cobrar a regulamentação do serviço de transporte por empresas de aplicativos em Manaus. O trânsito ficou caótico, a capital ficou sem táxi. Na Constantino Neri, o trânsito ficou assim, só taxistas. Para fugir do caos, a opção era a congestionada de Jaume Batista. O Carlos trabalha como taxista há 27 anos. Segundo ele, esse tem sido o pior período para rodar na praça. O prefeito fez na época a solicitação para a gente concorrer, né, as placas na época, e nós fomos contemplados e nós não ganhamos. Inclusive, tem bastante placa parada lá na SMTU. Por que a gente não libera essa placa para a gente? O Sidney se arrependeu de ter gasto mais de 60 mil reais com a placa comprada há três anos. A concorrência, segundo ele, é desleal. Hoje eu trabalho 14, 15 horas por dia, de domingo a domingo, para fazer 100 a 150 reais por dia. Aí eu tenho que abastecer carro, pagar dívida e manter minha família. E antes como é que você ganhava? Eu ganhava faz 250 a 300 reais. Olha a diferença hoje. São reclamações como essas que levaram mais de mil taxistas e mototaxistas às ruas nesta quinta-feira. Eles exigem a regulamentação do transporte por meio de empresas de aplicativo e os mototaxistas, mas fiscalização para coibir os clandestinos. Hoje, os clandestinos estão em todo canto de Manaus, mas entrou a UB e o prefeito não fez nada, não resolveu. Ficou empurrando com a barriga. Por hoje, indicando tanto a categoria mototaxi como taxista. A Avenida Brasil também foi interditada nos dois sentidos. Na altura da sede da prefeitura, que não tinha nada a ver com isso, sofreu para chegar ao destino. Está andando o processo. Ele já está na PGM. Ano passado fizemos uma manifestação cobrando isso e já está nos ajustes finais. É a informação que o próprio secretário extraordinário Carijó nos passou. Em frente à sede da prefeitura, os profissionais passaram mais de duas horas se revezando no carro de som. O diretor de transportes urbanos da SMTU disse que a superintendência já cumpriu seu papel quando preparou a lei que regulamenta a atividade de motorista de aplicativo. O que falta agora é ela chegar até a Câmara dos Vereadores e lá ser discutida, aprovada ou não, como a mensagem enviada pelo Executivo Municipal. Vai ser discutido lá. Tem questão jurídica que dizem que pode e dizem que não pode. Mas lá é que vai ser discutido. Então a gente espera que nos próximos dias já estará sendo protocolado lá na Câmara Municipal para ser discutido. O problema é que o projeto de lei parece não limitar o número de motoristas, como confirmou o vereador Sassá da Construção Civil, que apoiou o protesto em frente à prefeitura. Eu não sou contra o mototáxi. Eu sempre defini o mototáxi porque eles têm associação, eles têm sindicato. O taxista tem associação, tem sindicato e o UB não tem. Então os taxistas e o mototáxi, eles têm que chamar os vereadores para aprovar, não brigar com os vereadores. Porque cada voto é importante. O grupo prometeu ocupar a Câmara na próxima semana para pressionar os vereadores a mudar o projeto do prefeito e limitar o número de motoristas de aplicativo na cidade de Manaus. Só fazendo uma correção, não foram 10 mil taxistas e sim mais de mil taxistas. Gabi. O projeto de lei que regulamenta o transporte por aplicativo vai ser enviado à Câmara depois do Carnaval. A informação foi divulgada pela prefeitura de Manaus após taxistas e mototaxistas protestarem pedindo a igualdade na regulamentação dos motoristas de aplicativo. Na semana passada eu pude acompanhar duas pessoas que trabalham com aplicativo e aí eles passaram a informação de que eles vão ter despesas. E uma dessas despesas aí é R$ 379,44 com vistorias, declaração, além de uma renovação mensal de R$ 105,40. E aí eles ainda vão ter que pagar 1% em cada corrida para os cofres públicos. Para os motoristas de aplicativos a medida não é boa, isso porque vai tirar do sustento deles. Mas enfim, todos os dois lados querem um acordo e aí a Câmara Municipal de Manaus vai tentar ver isso. Aí a gente espera para os próximos dias após o Carnaval, como bem falou. Olha só, a polícia procura por uma mãe suspeita de ter queimado a filha com uma colher quente. A adolescente de 14 anos também tem marcas de agressão ocasionadas por fio elétrico. Quem tem os detalhes e traz todas essas informações para a gente é a repórter Meixa Piana. Foi a avó que denunciou o caso no Conselho Tutelar da Zona Leste da capital. Esse fato aconteceu em agosto do ano passado, mas a avó teria denunciado somente ontem, 20 de fevereiro. Segundo informações da polícia, a menina contou em depoimento que teria combinado com a mãe de que ela esquentasse a colher e colocasse nos seios. Isso seria uma simpatia para que eles não crescessem. De acordo com o Conselheiro Tutelar, Hildo Almeida, ele disse que essas agressões vinham sendo praticadas desde quando a menina tinha apenas 7 anos de idade. Olha, a adolescente falou que desde os 7 anos de idade que ela agride essa adolescente. Quando ela está proferindo as agressões físicas, não somente agressões físicas, mas psicológicas, ela fala que ela não deveria ter nascido, que ela deveria ter matado ela, que isso foi um erro e assim por diante. Também não só as agressões físicas que foram relatadas para a gente, que ela desde 7 anos de idade é espancada com fio elétrico, inclusive tem marcas no corpo dela. Ela bate muito na cabeça dela com pedaços de madeira, bate, encosta a cabeça dela, empurrando na parede, batendo a cabeça dela, constantemente ela faz isso. O caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Proteção a Crimes contra a Criança e o Adolescente. A menina deve passar por um exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e vai receber atendimento psicológico. A mãe está foragida. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Misha Priama. É lamentável ver um fato como esse, principalmente nos dias de hoje em que a gente vive. O que vai acontecer com a adolescente? Ela vai passar por esses procedimentos psicológicos, vai morar em um abrigo longe da mãe que já está foragida. É boa a mãe nem aparecer mais, porque eu tenho certeza que a filha, de tão triste que esteja, não vai querer mais ver uma mãe como essa, que tanto agrediu, que tanto fez o mal para a pequena. Se não quisesse ter, para quem que fez? É lamentável ver um assunto, um fato como esse, que todo mundo viu ontem aqui na capital e está vendo e vai ser destaque hoje também aqui nos nossos telejornais. Que tipo de mãe é essa? O suspeito de matar o advogado Armando Freitas foi apresentado ontem na delegacia especializada em homicídios e sequestros. O crime foi em maio de 2018. Diogo Castro Moraes, de 31 anos, o PITSA, foi apresentado pela polícia na manhã desta quinta-feira. Ele é suspeito de efetuar os três tiros que mataram o advogado criminalista Armando de Freitas Oliveira. E agora, através do trabalho da inteligência, do sistema penitenciário, lá com o coronavírus e com o nosso delegado de homicídio, Paulo Martins, ele já foi preso. Diogo está usando a roupa do sistema prisional do Amazonas. Acabou sendo preso semana passada por porte ilegal de arma de fogo. Ele nega o assassinato de Armando e, orientado por seus advogados, confessou a participação em outro homicídio. Ele já confessou um outro homicídio, né, que não tinha participação nenhuma, que nós não sabíamos da participação dele, confessou um homicídio, mas ele nega o homicídio do Armando Freitas. O crime aconteceu no dia 4 de maio de 2018. O advogado foi morto com três tiros, quando chegava no seu escritório, que fica localizado aqui no bairro da Glória, a zona oeste da capital. O Diogo é o segundo preso suspeito de participação neste crime. Em dezembro do ano passado, a polícia prendeu Gerson Rodrigues dos Santos. Segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, ele é suspeito de clonar as placas do veículo usado na fuga. Com a prisão de Diogo, a polícia espera chegar aos outros envolvidos no crime. Um jovem identificado como Janderson de Souza Pereira, de 18 anos, foi encontrado morto com as mãos amarradas no ramal do Brasileirinho, zona leste de Manaus. Foram os moradores da área que acionaram a polícia. A suspeita é de que o rapaz tenha sido estrangulado, já que uma camisa e uma corda estavam enroladas no pescoço dele. Um amigo da vítima informou que o jovem foi sequestrado da lanchonete, onde ele trabalhava no Armando Mendes, por homens em um carro modelo Siena. A polícia investiga o caso. A gente continua com notícias aqui no Seis Horas. Nós vamos ao vivo agora com o repórter May Chapiama, que vai trazer as ocorrências da noite de ontem. May, teve troca de tiros, teve um monte de coisa aí relacionada aqui na criminalidade na cidade de Manaus. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa Seis Horas Notícias. Eu trago hoje, agora, nesse momento, todas as ocorrências dessa quinta-feira. Olha, ontem uma briga no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus, terminou com um homem morto. Eles estavam bebendo quando acabaram se desentendendo. Foi quando o Rafael da Silva de Oliveira, de 24 anos, caiu e bateu a cabeça. E, por conta disso, teve traumatismo craniano. Olha, e ontem também um bando foi preso e um adolescente apreendido, suspeitos de tráfico de drogas. Os policiais da 14ª CICOM receberam uma ligação anônima, onde informava que na rua Casearina, no bairro Amazonino Mendes, havia um ponto de venda de drogas. Os policiais não pensaram duas vezes e foram até o endereço informado. E, chegando lá, eles encontraram esse bando dentro de uma casa que está em construção. E, com eles, a polícia encontrou 94 kits de cocaína, uma balança de precisão e materiais para embalo. E agora a gente vai para o Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus, onde um casal de policiais foram vítimas de uma tentativa de roubo. Eles estavam saindo de uma drogaria quando foram surpreendidos por uma dupla em uma moto que começou e já foi atirando nesse casal. O policial revidou e atirou contra esses dois criminosos. Um deles levou um tiro no tórax e conseguiu fugir mesmo assim. Já o outro não teve a mesma sorte, porque ele foi atingido com um tiro na virilha e o outro no braço. Em seguida, esse criminoso foi encaminhado para o Hospital e Pronto Socorro, Platão Araújo, na zona leste da capital e o quadro de saúde dele é estável. Essas foram as ocorrências dessa quinta-feira e daqui a pouquinho eu volto o Bruno Gabi trazendo informações sobre o trânsito nesse final de semana, que parece que vai ter mudanças, viu? Devido ao carnaval. Bruno Gabi é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Mecha Peama. Sexta-feira, olha só. Esse que fugiu, já já vai ser encontrado, porque como é que ele vai ser medicado, né? Se ele levou um tiro só se for com medicina caseira. Então já já a polícia acha esse outro aí que fugiu. O desrespeito com a polícia tem sido grande. A gente tem visto aí durante os últimos dias que realmente esse mal-caratismo dos assaltantes, das pessoas que são envolvidas no ato de criminalidade, tem desrespeitado a polícia. É lamentável. Gabi. Agora vamos falar de coisa boa. Atenção aos concurseiros de plantão. A Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controladoria Interna, a CEMEF, lançou um concurso para quem tem o ensino médio e superior também. CEMEF lança concurso para nível médio e superior. Para quem vai se candidatar ao nível médio, pode ganhar um salário de até R$ 8 mil, e para o superior, até R$ 17 mil. As inscrições acontecem na próxima segunda-feira, dia 25, pelo site que está agora no seu vídeo. O valor da inscrição para os candidatos à vaga do nível médio é de R$ 125. E no caso dos candidatos que vão pleitear uma vaga aí do ensino superior, é de R$ 265. As provas acontecem no dia 19 de maio e dia 4 de agosto. Vale a pena participar, não é verdade? Volto aí com você no estúdio. Vale a pena, né? Vale a pena. Olha só, para você que está em casa, ligadinho no 6 Horas Notícias, a gente quer a sua participação aqui conosco. Apareça na nossa tela, a gente quer saber como é que você está acordando, está tomando café com a família? Tira aquela selfie e manda aqui para a gente, né Gabi? É verdade, manda para a gente aí como é que você está nos primeiros dias da manhã, já tomando seu cafezinho, se arrumando para ir para casa, já arrumando o filhinho para ir para a escola. A gente recebe muita foto de criança aqui também, né? É verdade. É só mandar para esse número que está aparecendo aqui na sua telinha. Está aparecendo aí, né? Manda agora a sua foto, manda nesse momento que a gente vai botar aqui no próximo bloco, tá bom? Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com imagens ao vivo da Avenida Bolivar. Álvaro Maia, são 6 horas e 25 minutos. A gente volta já já, não sai daí não.